Já está acontecendo em todo o estado de Minas a segunda etapa da vacinação contra a febre afitosa. A campanha, fiscalizada pelo Instituto de Agropecuária, o IMA, imuniza bois, vacas e búfalos. A médica veterinária e diretora técnica do IMA, Cristiane Santos, fala sobre a cobertura da campanha vacinal e do risco da febre afitosa. Hoje, em Minas Gerais, nós contamos com um rebanho de 23 milhões e meio de cabezas. Porém, nessa vacinação, como nós atingimos um rebanho de até 24 meses, a expectativa é que a gente consiga vacinar 9 milhões e meio de cabezas. Isso seria o 100%. Normalmente, numa campanha de vacinação no estado de Minas Gerais, nós conseguimos atingir índices de até quase 98%. Então, essa é sempre a nossa expectativa, cada vez mais. E por isso, a gente sempre conta com a consciência, a conscientização e o esforço de cada produtor rural. Já a campanha vacinal está caminhando. A expectativa é vacinar praticamente todos os animais que devem ser vacinados. Historicamente, a partir do dia 20, a gente tem uma elevação significativa nesse índice. E, com certeza, vamos alcançar novamente 98%, até mais. Estamos tendo um probleminha com questão à distribuição dessa vacina. Então, peço encarecidamente que o produtor rural, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, entre em contato com nossas unidades locais do IMA para obter informações sobre compartilhamento, sobre onde há vacina, qual revendedor. A gente tem todas essas informações. A vacinação termina no dia 30 de novembro. Repórter Edson Costa. Repórter Edson Costa.